Porto Alegre se consolida a referência nacional em telecomunicações. Telebrás inaugura o primeiro laboratório descentralizado do país na PUC-RS. A Assembleia aprova a extinção do 14º e 15º salário dos deputados estaduais. Exemplo de superação. Jovem com doença degenerativa conclui mestrado na URGS. Isso é impossível, é uma coisa temporária. É só até a gente arrumar um meio de conseguir o que a gente precisa. E no dia do aniversário de 241 anos da capital gaúcha, uma homenagem à história da cidade que nasceu com a chegada de 60 casais açorianos. Este é o Jornal da TVE que já está no ar. Boa noite. Boa noite. Com uma arrecadação prevista de 24 milhões de reais por ano, o pedágio de Portão vai agora beneficiar os municípios vizinhos. A empresa gaúcha de rodovias, que administra a praça desde fevereiro, garante que todo montante será reinvestido no local. Entre as obras já previstas estão a instalação de câmera de vídeo. Prefeitos e representantes de municípios que compõem o polo de pedágio de Portão tiveram a oportunidade hoje de esclarecer dúvidas a respeito do repasse do imposto sobre serviços na praça administrada desde o dia 15 de fevereiro pela empresa gaúcha de rodovias. O padrão oficial adotado pela EGR está baseado na quilometragem de rodovia que cruza cada cidade, de acordo com os registros do Dair. As alíquotas de ISS variam de 2% a 5%, conforme disposto nas legislações locais. Na realidade, a ISS é um tributo municipal de prestação de serviço, do qual a EGR, como uma empresa pública, tem que pagar. O critério de distribuição é pela quilometragem que tem na rodovia dentro do município. Por exemplo, vamos pegar Portão. Portão tem 14 quilômetros de rodovia, parte da 240, parte da 122. Isso representa 14%, por exemplo, do valor total que tem na rodovia. Então, 14% da receita que a EGR tem vai ter uma alíquota lá. Portão, acho que é 2,5% de alíquota de ISS, que é 2,5% desse valor vai reverter para os cofres municipais. O montante arrecadado nos pedágios será reinvestido nas próprias praças. Cerca de 2 milhões de reais por mês. Valores suficientes, segundo o presidente da EGR, Luiz Carlos Bertotto, para manter a qualidade das estradas. Entre os investimentos já previstos, estão a capina dos canteiros, a melhora da sinalização e iluminação e a instalação de câmeras de vídeo. A tarifa na Praça de Portão permanecerá a mesma, 4 reais e 80 centavos cobrada em apenas um sentido. Mas agora, parte deste valor será revertido para atender as necessidades de cada município. A gente ainda não sentou, nós vamos fazer uma comissão, o município vai ter uma comissão, nós não vamos determinar nós sozinhos onde vamos participar, então, vereadores, a comunidade, vamos criar um grupo de pessoas e nós vamos decidir onde nós vamos aplicar esses valores. São Vendelino, eu percebi que a gente vai ter uma vantagem, mas só por uma parte do nosso trecho, porque nós temos mais rodovias que não vão estar incluídas nessa praça. Nós só vamos ter a divisa de bom princípio com São Vendelino até o viaduto, que são 3,4 quilômetros. Aqui, nós teríamos esse retorno do ECS e também a garantia de estarmos mais próximos, porque a gente sentiu isso hoje, que eles querem fazer reunião com a comunidade e reunião conosco para realmente ver o que a gente precisa. Na reunião, os prefeitos pediram informações e providências também sobre socorro mecânico, ambulância e controle da faixa de domínio da rodovia. O presidente da EGR afirmou que não será oferecido o serviço de ambulância e guincho, mas a companhia pretende abrir um edital para a contratação de uma empresa que preste atendimento às vítimas em caso de acidente e possa rebocar o veículo da pista. Dentro de 30 dias, todos os valores das praças de pedágio no Estado, administradas pela EGR, estarão disponíveis em site próprio. E o Tribunal Regional Federal autorizou a concessionária Univias a continuar explorando o polo de pedágio de Lajeado até o dia 11 de dezembro. O TRF afirma que o prazo do contrato original tem validade de 15 anos, conforme alega a empresa. O governo do Estado pretendia encerrar o contrato em 16 de abril, entregando sua gestão para a EGR, pois defende a tese de que o prazo seria apenas de 14 anos e 6 meses. Os funcionários do INSS paralisaram as atividades nesta terça-feira. Eles reivindicam medidas para reduzir a sobrecarga de trabalho. As sete agências sob gerência de Porto Alegre amanheceram assim, com as portas fechadas. Situação que pegou as pessoas de surpresa. Tatiana veio atrás da documentação para a aposentadoria do pai. Desde janeiro, sim, eles tinham agendado para ele ser atendido no dia de hoje. Agora torcer para conseguir mais uma data. Sim, o pai é ansioso para se aposentar, ansioso para encaminhar. E a gente vem de via mão, né? Então é longe. O mesmo estresse aconteceu com Gilberto, que também é servidor público, mas do Estado. Eu vim entregar um documento que a minha mãe tem 101 anos. Fiz a interdição dela, eu sou o curador. Eu estou entregando hoje um documento, que eu tinha um documento provisório da Justiça, e agora é o definitivo. Tem que ver até que ponto vai prejudicar. Nós, na saúde, a gente fez reivindicações ano passado, mas nós não paramos. Os servidores do INSS do Rio Grande do Sul pararam as atividades por 24 horas. Eles pedem a realização de concurso público, contratação de mais trabalhadores e implantação do plano de carreira. Os bonecos expostos na agência do centro da capital retratam a carga de trabalho. O diretor do Sindicato dos Previdenciários culpa o acúmulo de atividades de quem trabalha pela má qualidade no atendimento. É muita gente para poucos servidores. O segurado que estava aqui, estava só errado o sexo. Seis meses para ele consertar. Um erro que não era para acontecer. Se o servidor tivesse tranquilidade, calma, para poder fazer o cadastro. Giuseppe ressalta que só no Rio Grande do Sul existe a falta de mil funcionários. Números de cargos abertos depois da realização do concurso público, mas para todo o país. Segundo informações do próprio sindicato, além do déficit de trabalhadores, existem cerca de 8 mil funcionários que estão aptos a se aposentar, mas devido à perda da gratificação por produtividade, eles permanecem trabalhando. Representa 75% do nosso salário. Ao aposentar, o servidor perde 50 pontos, 50% disso. Realmente, não está pior a situação porque muitos não se aposentaram para não perder essa gratificação. Agora, a sobrecarga de serviço, o adoecimento, está fazendo com que muitos não resistam e mesmo assim, perdendo o salário, venham se aposentar. No estado, aproximadamente mil funcionários pararam as atividades. O mesmo ocorre nas demais agências previdenciárias das principais capitais de todo o Brasil. Uma greve geral não está descartada. A superintendência regional do INSS não quis se manifestar sobre o assunto. A Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade o fim do 14º e 15º salário para os deputados estaduais gaúchos. Foram 33 votos favoráveis ao projeto da mesa diretora da casa, que extingue o provento extra pago aos parlamentares no final do ano. A medida segue exemplo do que já aconteceu no Congresso Nacional. O texto estabelece também que os deputados receberão ajuda de custo no início e no fim do mandato, correspondente ao valor do seu subsídio mensal. O 13º, obviamente, é um direito trabalhista. O problema é o 14º. Mas, obviamente, que eles ocupavam a ideia de que quem trabalha, como as outras categorias fora, recebe o auxílio mudança. A casa discutiu, eliminando o 14º, sim, enquanto algo permanente a cada ano, e estabelecendo, sim, enquanto é o seu espírito, que é a ajuda para quem mora fora, quem não é da capital, o auxílio para mudança no final e no começo. E atenção, nesta quinta-feira, véspera do feriado, os postos de saúde de Porto Alegre funcionam somente até o meio-dia, devido ao ponto facultativo nas repartições municipais. De acordo com a Prefeitura, o expediente volta ao normal na segunda-feira. Já as unidades de pronto atendimento, que funcionam durante 24 horas, e as emergências hospitalares estarão abertas normalmente durante o feriado. Veja depois do intervalo. Uma clínica em Porto Alegre vai prestar assistência psicológica a vítimas da ditadura militar. E veja também. Exemplo de vida. Jovem portador de doença degenerativa conclui mestrado na URGS, desenvolvendo programa que facilita a inclusão de pessoas deficientes. Uma lição de persistência e superação. Um aluno da URGS, que sofre de doença degenerativa, concluiu o mestrado desenvolvendo uma ferramenta que promove a inclusão de pessoas com deficiência. Antes da banca, os colegas ajudam na montagem. Um carinho a mais da mãe para tranquilizar. E sala cheia para a apresentação da pesquisa. Afinal, esse é o dia em que Cláudio se torna mestre em educação. Mais uma vitória para o menino que venceu a expectativa de sete anos de vida, por causa da doença genética que causa a atrofia muscular progressiva. Autodidata, ele devorou livros de informática e criou um software, ainda antes de perder a capacidade de digitar. E que depois virou a dissertação de mestrado. Com o tempo eu comecei a ver que ele não foi um aplicativo desenvolvido por um profissional da área. Ele atendia as minhas necessidades. Então eu pensei em desenvolver ele para atender o maior número de pessoas e construir ele tudo voltado desde os princípios de acessibilidade, normas da BNT, tudo que pudesse contemplar o maior número de pessoas. No mestrado, qualificou a ferramenta e promoveu a inclusão para outras pessoas, crianças com deficiência. Quando o Claudinho foi fazer o teste com esse teclado com uma outra pessoa com a mesma síndrome, e aquela criança com quase 14 anos vegetando dentro de casa e mexendo só um minguinho. E com aquele minguinho a felicidade dele digitar palavras. Aquele menino que eu coloquei ele na escola só para brincar e ter amigos, e com sete anos seria anjo, hoje ele é anjo de muita gente. Eu estou emocionando a gente, né, de saber que uma coisa que um dia foi uma solução pessoal, hoje está mudando a vida de outras pessoas também. O projeto de Claudio é mais um exemplo para a educação com inclusão. Nós trabalhamos especificamente na área da inclusão utilizando as tecnologias digitais acessíveis. Então, todas as escolas públicas, todas as escolas, enfim, de todos os níveis de ensino, fazem o processo de inclusão e estão começando a fazer o processo de inclusão. A academia tem a responsabilidade de ser o modelo, né, dentro desse processo. Porque inclusão é não fechar a porta para quem quer vencer. Eu acho que o impossível é uma coisa temporária. É só até a gente armar um meio de conseguir o que a gente precisa, né. E na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, uma iniciativa de estudantes se transformou em programa de extensão da Faculdade de Educação. O objetivo é conscientizar os alunos de escolas públicas sobre o acesso ao ensino superior gratuito, através do sistema de cotas. O salão nobre da Faculdade de Direito da URGS, repleto de estudantes, foi palco para o lançamento do programa de extensão da Faculdade de Educação Universidade Pública, Tô Dentro. O objetivo é levar aos alunos de ensino médio de escolas públicas informações sobre o direito de ingresso na universidade, através do sistema de cotas sociais e étnicas. A gente vai fazer reuniões com os estudantes, vai ter reuniões de formação com os professores, com os dirigentes das escolas. E os estudantes virão à universidade algumas vezes. Então, é uma atuação junto com professores, com diretores, com professores e com estudantes, para trazer informação, acompanhar até o ingresso, na verdade, as inscrições do vestibular e estimulá-los a estarem aqui com a gente no ano que vem. A sociedade não discute muito essa questão, e há necessidade justamente disso, de mecanismos, além da imprensa e de outros veículos oficiais, de que lá na escola, enfim, nos locais onde os estudantes estão, se formulem as informações devidas para que eles possam ter, no mínimo, o desejo, de, ao concluir o seu ensino médio, poder acessar a universidade pública. O projeto teve início em 2010, quando estudantes da URGS, do Movimento Contestação, verificaram que as cotas sociais e étnicas não eram preenchidas na totalidade. Segundo uma das coordenadoras do movimento, o novo programa vai ajudar na inclusão de outros estudantes na universidade pública. Nós, do Movimento Contestação, percebemos que existe uma brecha, um não cumprimento de uma política pública, no sentido de publicizar esse direito. A gente quer que os estudantes de escolas públicas, de periferia ou não, acabem sabendo desse direito e, de posse dessa informação, acabem ocupando esse espaço que por direito é nosso também. A URGS implantou, recentemente, uma coordenadoria para o acompanhamento de políticas públicas de ações afirmativas, que tem a função de atender aos alunos e divulgar seus direitos dentro da instituição. Vem responder um anseio da comunidade universitária de que nós tenhamos, basicamente, duas agendas de ação, com mais estrutura e consistência, que são a de produzir diagnósticos e avaliação, poder criar programas para permanência e diplomação mais efetivos, mais bem costurados e desenhados, tendo em vista os estudantes que aqui estão e que ingressaram. Começou hoje e vai até o meio-dia de sexta-feira, no Largo Glênio Pérez, a tradicional Feira do Peixe de Porto Alegre. São 233 anos de venda direta de pescado nas ruas da capital. A expectativa é que mais de 280 toneladas sejam comercializadas. O pescado, para abastecer a Semana Santa, é de Porto Alegre, Rio Grande e Santa Catarina, e é bastante variado. É, ô, bagulimpo, ô, bagulimpo aí, ó. Jundiá, tainha também também, tainha fresca, corvina, filé de panga, meluza e pampu, oito. Vamos lá, vamos chegar! O feirante desta banca vai comercializar entre 3 e 4 toneladas de peixe. O preço varia entre 10 e 12 reais o quilo. Até que está uma margem boa, está um preço bom, razoável, entendeu? E vai ser muito bom esse ano, acho. Semana das melhores, Semana Santa, eu acho. Organizada pela prefeitura, a feira tem 59 bancas com pescado, peixes vivos e 5 com produtos de alimentação. Dá para aproveitar para comer um peixe no palito ou na taquara. Ela só vai fechar oficialmente ao meio-dia de sexta-feira, né? O pessoal pode vir no início da noite aqui, vai estar aberto, né? Funcionando. E ela vai funcionando enquanto o pessoal vem chegando. Isso aí já é uma tradição anual, né? Na feira não falta pescado para escolher e com preço bom. Assim, fica mais fácil preparar uma deliciosa ceia para a Semana Santa. Escolhi um peixe bem bonito aí. Eu gosto mesmo do peixe, o peixe eu gosto dele frito. Estou levando um bagre, um bagre fazendo sopado. Já um camarãozinho, um pirãozinho com bagre. É isso aí, nenhum filhazinho, está bom. E para quem pretende aproveitar o dia de amanhã para fazer compras na Feira do Peixe, será que o tempo vai colaborar, Bruna? Boa noite. Olá, boa noite. O ingresso de uma nova massa de ar frio e seco diminui a nebulosidade e provoca a queda das temperaturas no estado. No amanhecer, podem haver nevoeiros na metade leste e ainda há chance de chuva rápida nessa região. Durante a tarde, o sol predomina, mas as temperaturas não sobem tanto. Em Porto Alegre, a nebulosidade varia, com momentos de sol e outros de céu nublado, podendo haver chuva isolada e passageira, máxima de 25 graus. Instabilidade também no litoral norte, mínima de 18 em torres. O sol aparece entre nuvens no noroeste do estado. O dia começa com 13 graus em Ijuí. Na campanha gaúcha e no oeste, a quarta-feira vai ter poucas nuvens. Faz 23 graus em Bajé e 27 em São Borja. Veja depois do intervalo. Uma homenagem à história da capital gaúcha, que completa hoje 241 anos. Uma parceria entre a Telebrás e a PUC do Rio Grande do Sul trouxe ao estado o principal projeto de desenvolvimento em telecomunicações do país. O espaço de 500 metros quadrados fica dentro do Parque Científico e Tecnológico da Universidade, o Tecnopuc. De acordo com o pró-reitor de pesquisa e inovação da PUC-RS, esse é o principal projeto envolvendo as telecomunicações no Brasil. O que foi inaugurado hoje, a operação dele começa agora, ele foi, acabaram assim as instalações nos últimos 15 dias, 20 dias, é o laboratório, ou seja, o centro de tecnologia da Telebrás. Fisicamente falando, a parceria em termos de projetos, realmente já existe, já questão de dois anos, talvez um pouquinho mais. Com as novas tecnologias que serão criadas pela Telebrás aqui no Tecnopuc, o governo quer impulsionar a distribuição de internet banda larga para todos os domicílios do país. Esse laboratório terá três funções principais. Uma é testar redes, vai ter uma rede de referência que já está em funcionamento. Ontem, inclusive, uma das operadoras teve um acidente, quebraram a fibra ótica da empresa e quem segurou parte da demanda foi essa rede da Telebrás que já está instalada aqui no Tecnopuc. A outra questão é homologação de equipamentos, equipamentos para a rede que são usados no cotidiano. Aqui vai ser feita a homologação. Isso antigamente a Telebrás fazia, hoje nós não temos condição de fazer diretamente, vamos fazer através dessa parceria com a PUC. E, além disso, vão ter também pesquisas, em convênio com outros institutos, outras universidades, e vamos apoiar pesquisas ligadas a telecomunicações também. O Telebrás Tecnologia é o primeiro laboratório descentralizado da estatal no país e será a sede da empresa na região sul. A instalação da unidade é o primeiro passo, segundo o presidente Caio Bonilha. A partir daqui, serão buscadas outras parcerias. É fundamental para nós esse centro, porque ele vai nos permitir que a gente tenha todo um desenvolvimento da nossa engenharia, onde a gente pode testar a configuração de novos produtos para distribuir para o país inteiro. Por exemplo, o ministro falou do PNBL 2.0. Nós estamos desenvolvendo um novo produto, juntamente com os provedores, com 2 megabits e futuramente 4 megabits, para o atendimento das necessidades de banda larga para a população de baixa renda. Hoje, o Programa Nacional de Banda Larga do Ministério das Comunicações prevê o serviço de internet de 1 mega pelo valor máximo de R$ 35,00, já incluído o ICMS, e de R$ 29,90 para os estados onde não há cobrança do imposto. Mas a intenção do governo é reduzir essa tarifa para cerca de R$ 15,00 nos próximos quatro anos. Cidade de muitas faces e múltiplas culturas, Porto Alegre comemora hoje a data de sua fundação. Passaram-se 241 anos desde a chegada dos 60 casais açorianos até os atuais 1 milhão e 450 mil habitantes. O centro de Porto Alegre começou a ser organizado a partir do século XIX. Nessa época foi construído o Palácio Piratini, com projeto francês e considerado pelos historiadores como suntuoso, principalmente porque os materiais vinham da Europa. A Catedral Metropolitana também é desse tempo. Toda essa área que vai da ponta da península até o Morro Santana era a área da Sesmaria do Jerônimo de Ornelas. Apenas no momento posterior é que vão chegar os chamados casais de número açorianos, vindo das Ilhas dos Açores. Então esses casais, quando chegam em Porto Alegre, na área especialmente que hoje nós conhecemos como Praça da Alfândega, o centro histórico, essa é a área que eles vão escolher para se instalar. Casais açorianos se instalaram, onde agora é a Praça da Alfândega e pelo centro histórico. Ficaram no local porque estavam impedidos de ir até as missões por causa da Guerra Guaranítica. Mais tarde, o governo desapropriou as terras e deu título para os açorianos. Aqui eles vão constituindo esse povoado, vão construindo trapiches para poder realizar essa prática que eles já estavam acostumados a fazer, que é a pesca principalmente. Vão expandindo um pouco a área em direção ao moinhos de vento, vão começando a cultivar o trigo, que também é uma cultura que eles já trazem de lá, por isso moinhos de vento, a área de próprio bairro Azenha também, que tem esse nome relacionado aos moinhos e às azenhas. A cidade se desenvolve à beira do Guaíba e para exportar os produtos, a alfândega era crucial. No local, agora é a Praça. Os portugueses se instalavam em lugares seguros por causa dos conflitos com espanhóis. Então eles procuram sempre uma área alta, desse espaço, para instalar o centro cívico e religioso. Nesse início do período, século XVIII, ainda 1700 e tanto, a cidade baixa vai ser justa, a cidade baixa da cidade vai ser justamente a área da alfândega. Porto Alegre passa a ter espaços públicos, como as praças da Matriz e a 15, surge o Teatro São Pedro, o mercado público foi ampliado, o atendimento médico foi consolidado, com os hospitais Santa Casa de Misericórdia e Beneficiência Portuguesa. E as ruas começam a ser planejadas com vistas ao futuro. O projeto da Borges de Medeiros começou a ser pensado em 1926. Naquela época, o governador do estado, que hoje leva o nome da avenida, queria interligar o centro da capital gaúcha até a zona sul da cidade. E para isso, uma obra foi fundamental, o viaduto Otávio Rocha, o primeiro a ser construído em Porto Alegre. Inaugurado em 1932, a obra era de um projeto francês e representava a imagem de uma Porto Alegre moderna. Desde o surgimento, muita coisa mudou na capital, mas o que não muda é o apreço por ela dos que escolheram viver aqui. Porto Alegre é a minha vida. Eu nasci, me criei, tive meus filhos, estudei, me formei. Porto Alegre é tudo para mim, jamais saí de Porto Alegre. Porto Alegre é uma cidade maravilhosa, e nós somos bairristas ainda, gaúchos, bairristas, uma cidade que tem que melhorar algumas coisinhas, como segurança, ainda a violência, depois saindo no jornal, que a violência está grande aqui na cidade, mas acho que está em qualquer lugar, está assim, mas é uma cidade maravilhosa. Uma cidade maravilhosa, muito boa de morar, adoro Porto Alegre, amo Porto Alegre, faz 30 anos que eu estou aqui, pretendo não sair mais daqui. Consigo me ver morando longe disso aqui. Eu não sou natural de Porto Alegre, sou natural de Pelotas, mas tenho isso aqui como uma segunda terra, moro aqui perto, então é uma grande cidade. E em homenagem a Porto Alegre, nós encerramos hoje com as imagens que coroaram o dia do aniversário da capital, feitas pelo nosso colega Rogério Andrade. É um espetáculo que somente quem tem a sorte de viver nessa cidade pode apreciar, o pôr do sol do Guaíba. E o Jornal da TVE fica por aqui. Mais informações você acompanha na manhã desta terça-feira no TVE Notícias. E no Jornal da TVE, primeira edição ao meio de 30. Nós voltamos amanhã, às sete e meia da noite. Uma boa noite para você. Um ótimo final de noite e até amanhã. O Jornal da TVE, O Jornal da TVE,